E esse aqui é o meu compressor, mano, esse aqui é meu compressor mecânico, que ele é maravilhoso porque ele enche muito rápido a suspensão, certo? Aí, ó, ó como que é aqui, ó, caixa de bateria. Aí, gente, ó, suspensão à rosca, pronta entrega, mano. Olha isso aqui. E aí, ó, você vai estar no lugar devido agora, chega de gambiar. Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Ai, minhas costas, cara. Começando mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando o likezão no vídeo aí agora no começo, depois vocês esquecem, aí eu fico sem o like no vídeo aí, certo? E já vai se inscrever no canal se você não é inscrito, é de graça, não paga nada, não vai arrancar seu dedo nem a sua mão. Família, hoje a gente vai tirar o vazamento, organizar aquele compressor e começar a preparar o suporte do outro. Pra tirar o vazamento, família, eu vou ter que trocar uma peça que tá aqui. E essa peça aqui, quem que me arrumou ela foi o meu querido Bruninho, da Bruninho Suspensões aqui em Prudente, ó. Zero bala. Vamos trocar, vamos colocar esse compressor aqui. Vou arrumar esse suporte aqui que tá feio. Aqui, ó. Também quem fortalece a gente, da lá das soluções mangueiras, está ligado, né, meu? Solução Mangueiras, pode procurar no Instagram, os caras vendem, fornecem pra todo o Brasil. E esse aqui é o meu compressor, mano. Esse aqui é meu compressor mecânico, que ele é maravilhoso porque ele enche muito rápido a suspensão, certo? Então tem dois trampos pra mim fazer aqui. Primeiro tirar o vazamento que é trocar o galão, tá? Porque o galão já tá tudo zoado lá. Cheio de solda, porque pra adaptar a gente teve que ficar diminuindo o galão até chegar no espaço que servisse ali na caçamba. Então a gente vai resolver isso e vou organizar tudo isso aqui. O meu compressor elétrico vai ficar escondido em algum lugar aí como reserva, tá? Enquanto esse aqui tá vindo manutenção, que agora tá ok. Esse bonitão aqui, ó. E agora vamos colocar ele de volta no local dele. Fazer tudo bonitinho agora pra não ter que ficar mexendo mais com a suspensão, não ter que ficar se preocupando. Fechou? Então vai deixando o likezão pro vídeo aí e acompanha que vai dar muito trampo. Pra vocês vai ser rapidinho aqui no vídeo. Mas pra mim, mano, eu tô apenas começando ainda. Quer dizer, nem comecei, nem tirei o carro daqui, né? Pra isso, vou fazer esse trampo lá no Paulinho da Speed. Então esses dois dias de folga, vou ver se eu consigo meter marcha e terminar esse trampo aqui. O carro ficar top pra viajar. Tamo junto, acompanha aí. Chegamos aqui no Paulinho da Speed. Na verdade faz um tempão já que eu tô aqui, né, família? Mas agora a gente vai organizar de colocar o carro aqui, o parça ali, ó. E aí, você me ajuda pra guiar aqui? Vai lá você, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. E vai dar um jeito de colocar a estrada aqui. Eu vou tá filmando pra vocês por baixo da suspensão dela. Como que é e o que que a gente vai fazer, na verdade, né? O que que a gente vai trocar. Sobe a traseira aí, o segundo botão. Vou botar pelo aqui. Aqui, ó. Frente, traseira. Quer dizer, é a frente, dois botões, né? Sobe e desce, sobe e desce a traseira. Agora já dá pra manobrar de boa. Põe de reto. Ó, desce meio de lado, não desce reto não. Vem aqui, ó. Caralho, é assim, também. Vem, quer limar com a mim? Ah, tá bom, mano. Tá bom. Tá bom já, dá pra mexer. Tá bom, dá pra mexer. Ô, mas ficou mordendo o pneu, vai pra frente. Mordeu o pneu. Aí, tá bom. Pronto, família. Aí o carro. Aí, ó. Como que é aqui, ó. Caixa de bateria. Tem um botão verde aí. Tá ouvindo barulho, ó? Basamentinho, ó. Vamos trocar esse galão. Tá tudo soldado já. É isso, ó. Aí, ó. Vazamentinho. Vamos tirar e organizar isso aqui. Como eu gosto de mostrar tudo direitinho pra vocês, ó. O vazamento É aqui, ó. Na válvula. Sujeira na válvula, ó. Aí, ó. Tá dando pra vocês ouvirem, né? A limpeza da válvula. Mas, ó. O galão já tinha cortado ele aqui. Cortado ele aqui. No começo da adaptação, pra caber aqui, gente. Tem que diminuir esse... Era dois galão aqui, tá? Emendamos, cortamos. Um rolo do caramba. Agora eu vou colocar um só. E pronto. É o que vai ter. Pronto, acabou. Ó. Tudo que a gente foi arrumando soldado. Nossa, senhora. Foi adaptado? Ajeitou a adaptação? Beleza. Agora é a hora de colocar tudo definitivo. E ficar bem suave. Deixar o trem certinho. Ó, a bolsa gomada. E vamos meter marcha nisso aqui. Aí, ó. Isso daqui é o que o Bruninho fortaleceu. Vamos colocar isso aqui lá. E pelo tamanho, ó. Vai dar certinho. Aí, ó. Certo? Um pouquinho menos de ar, mas... O importante é estar seguro o trem pra andar. Então, vamos meter marcha? Rapaziada. Cheguei no Bruninho aqui. Suspensões. Como eu tinha falado pra vocês. E... Vamos ver o que ele tá aprontando aqui. É um Santana aqui. O que ele tá fazendo? Deve ser... Mudou a cara do negócio aqui. Ele tirou a árvore que tava aqui, ó. Ó. Já tá mudando o negócio, hein. Ele tá mexendo aqui na estrutura. E esse carro, hein, mano. Quando esse Santana ficar pronto... Esse aqui vai dar o que falar. Olha isso. Olha isso. Vê pra mim se ele ergueu a soalha. Olha isso. Câmbio. Tudo vai ser erguido. Tudo. Mano, esse aqui vai ser o mais baixo do Brasil. Santana vai ser na ar? Esse aqui? Esse aqui. Vai. Não vai andar, né? Nossa, é roda 17, hein? Meu Deus do céu. Doutorzão, né? Um, um, um. Bruninho. A Embaixadora do Brasil na Romênia, Maria Laura da... Aí, gente, ó. Suspensão à rosca. Pronta entrega, mano. Muito fácil de instalar. Se você quiser instalar aí, ele revende também. Ou você já compra tudo pronto aqui, ó. E é top, 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 ó. O que é esse material aqui, Bruninho? É alumínio? É fã de alumínio e o material é ferro. Então, é organizado. Cara, então... Olha aqui como enrosca fácil. Então, tá aqui. Material de primeira. Dá uma olhada. Não vence, viu? É rapidão. Entrega. E tem uns baratos aqui também de Tecnil, ó. Nalho. Nalho, né? É, mesma coisa, não é? Ou não? Não. Tecnil é mais mole. Tecnil é mais mole, porque é mais duro. Vamos lá. Vamos lá. Balança. É as bandeiras. Aí, gente, ó. Balança também. Slim. Porque eu gosto de andar pregado de verdade, né? Nossa. Olha isso. Quem quiser, só pedir. Esse é um trem pesado. E forte, hein? Ó, vem aqui. Vamos pegar um negócio aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer aquela substituição daquele reservatório que tá todo emendado, que é um que o Bruninho mesmo arrumou, que eu falei pra vocês aí no começo do vídeo. Eu já desmontei. É assim que vai lá. Agora vai pôr o galão aqui pra vocês ver a diferença. E ainda bem que é um pouco menor. Que aí dá pra gente não sofrer mais e pôr a entrada da mangueira aqui. Porque aí ela entrava aqui, né? Dá pra tirar lá e pôr aqui. Então é isso. Aí a gente tem que fazer só a mesma adaptação pra colocar ela lá e ver se dá pra melhorar alguma coisa aqui. Você acredita que tava vazando lá? Era aqui a válvula? Limpeza, né? Ó, simples limpeza. Então daqui a pouquinho eu volto pra vocês aí pra mostrar como vai ficando essa etapa aqui. Fechou? É nóis. Pronto. Esse aqui, hein? Vocês entenderam. Tava lá no Bruninho. A gente já desmontou as conexões. Certo? A gente já desmontou. Olha a situação que é desse galão, mano. Horrível. A gente já desmontou tudo. Agora a gente vai estudar a possibilidade de fazer isso aqui sem solda. Tá? Vamos tentar. Vamos estudar a possibilidade pra ver se a gente consegue. Aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o que que vamos fazer aqui. Fechou? É nóis. Família, já pegamos as conexões lá no nosso parceiro. Certo? É a solução mangueira. Aí agora estamos aqui no Bruninho de volta. Aí eles trouxeram o suporte aqui. Vou fazer tudo como um galão. É a solução mangueira. 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 Se inscreva. Se inscreva. Então por etapa a gente vai fazendo. Certo? E uma das etapas é essa. Olha isso, cara. Então estava vazando esses poros dessas soldas aqui. Horrível. E aí a gente está fazendo o trâmite de novo. Olha lá. O Bruno está ajeitando. Vou mostrar para vocês como ficou a solda. Aqui está as válvulas. A gente vai utilizar as mesmas. Vamos aguardar ele lavar ali para esfriar. Outra trampa, hein? Fala a verdade. Agora ele vai encaixar ali. E aí? Agora Gente, pra vocês é rapidinho, né, mano? Mas já falo o dia todo que eu tô Atrás disso aqui, ó Agora ele tá soldando aí os suportes Pra colocar lá no carro Agora vai, agora vai Vou comentar lá no Paulinho Pra adaptar isso aí no carro de novo Pronto, pessoal Deixa eu atualizar vocês aqui Já passou quase a semana toda Três dias já se passaram E o carro tá aí Fiz toda aquela parte lá de trás que eu falei pra vocês O galão do reservatório Já troquei ele, certo? Só que aí é o seguinte Aqui Dá uma olhada na bagunça que tá Mano, o compressor Eu instalei, além de que o reloginho De provisório Agora o outro tá aqui, ó Que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês Aquele ali é o meu compressor de caminhão Esse é o compressor de caminhão que eu uso na estradinha Por que que tá tudo jogado assim, bagunçado, Jett? Eu ainda tô ajustando Tô mudando aqui O suporte, tá? Que o suporte era muito frágil O carro muito torcido Não tava legal Não tava confiável Então agora eu vou fazer um mais reforçado Tendo em vista que eu já sei como que ele vai trabalhar Mas aí é um próximo vídeo Eu vou tá fazendo pra vocês aqui, ó E o próximo vídeo, mano Eu andei sem lona Eu tava vindo sem lona aqui, ó Andando sem lona Só o vídeo novo Gravão tocando Muito da hora, mano Vai vir novidade também Aguarde Fica ligado no canal aí Vai deixando o like se não deixou Se inscreve no canal se não é inscrito Muita gente assistindo o vídeo Esquecendo de se inscrever, mano Se inscreve aí Pra fortalecer a gente Tá bom? Em breve aí Essa estradinha vai tá rodando o Brasil todo Tem algumas modificações que eu quero fazer aí Não posso falar pra vocês agora Vai tá filé Prontinha Do jeito que tem que ser assim Ela tá alta Ela alta fica descendo Certo? É nóis, tamo junto Deixa o seu like aí Fortalece a gente Valeu, fui Tchau Tchau